A Polícia Civil de Minas Gerais fez buscas hoje em Ribeirão Preto para localizar o estudante Pedro Apel, de 19 anos, suspeito de matar uma mulher após um acidente de trânsito no final de semana em Passos, Minas Gerais. É o que você vai ver agora na reportagem de Ludmila Osório. Esse é o estudante Pedro Apel, de 19 anos, considerado foragido da justiça. É ele que dirige esse carro, que passa em alta velocidade, não para no cruzamento e bate em um veículo. Fabiana Silveira Garcia de Brito, de 46 anos, conduzia o carro atingido. Ela morreu na hora e a passageira teve ferimentos leves. Duas pessoas que estavam com Pedro no veículo foram socorridas, com ferimentos superficiais. O estudante passou pelo teste do bafômetro e foi constatada embriaguez. Ele foi preso pela polícia militar, mas o delegado não viu elementos para manter a prisão. O Ministério Público, no entanto, acionou a justiça e obteve a ordem de prisão preventiva do estudante. A Polícia Civil de Minas Gerais fez buscas nesta quinta-feira no apartamento do estudante aqui em Ribeirão Preto, mas ele não foi encontrado. Pedro estava a passeio em Passos no dia do acidente. A advogada Cláudia Seixas, que defende o estudante, disse que no momento não vai se pronunciar. O advogado da família da vítima informou que não está buscando por vingança, mas pelo cumprimento da lei. A justiça agiu certo, a justiça acatou o pedido do Ministério Público e determinou a prisão preventiva pela, não somente pela gravidade em abstrato ou em concreto, do delito criminal, mas também por para evitar que possa ocorrer novamente um acidente nessas proporções e que é muito possível. Então, a família busca justiça, a família não busca revanchismo, a família não busca nada mais do que seja a aplicação da lei. Então, parabéns! Tchau.